Partiu da prefeita, Marilda, ela entrou em contato com a gente, junto com o secretário Marola, e pedindo uma parceria. Aí nós fechamos um convênio junto com o CAI, que está sendo os atendimentos realizados por eles. E nós estamos em tratativas diárias com os empresários através do CAI. Nós sabemos que aqui em nosso município não apenas tem um setor agrícola, mas também aquele setor que depende de financiamento em outras áreas. Quais tipos de empresas podem buscar o DesenvolveMT? Todas as empresas, desde o MEI, Médio Porte, Pequeno Porte, nós temos linhas para atender todos os públicos e empreendedores. Desde o pequeno até o maior. Nós temos várias linhas. Para os pequenos, por exemplo, nós temos a Mulher Empreendedora. É uma linha muito legal e muito atrativa. O valor dela é até R$ 15 mil, mas os juros dela é 0,37% ao mês. Com bônus de adimplência, ela pagando em dia, é 30% de bônus de adimplência. Então, é praticamente zero juros. Essa linha, para quem quer começar e inovar, é uma linha muito interessante para as mulheres. Nós sabemos que após a pandemia, muitas pessoas, principalmente os microempreendedores, começaram a ficar endividados, não conseguindo financiamento em outros bancos. Inclusive, o DesenvolveMT, há uma ferramenta de abater dívidas em outros, digamos, em outros bancos. Como é que funciona? Não é bem um abatimento de dívida. Por exemplo, a Mulher Empreendedora é uma linha que funciona 70% a 30%. 70% investimento e 30% capital de giro. Esse 30% de capital de giro, ele pode ser usado para limpar o nome em outras empresas, para você conseguir o financiamento. Desde que seja o valor do endividamento até 30% do valor solicitado. Mulher Empreendedora e Jovem Empreendedor, que a gente tenha esse quesito de pagamento de dívida. Nesse quesito, jovem e empreendedor, qual é a idade mínima e a idade máxima? A idade mínima é 18 anos e a idade máxima é 29. Mulher Empreendedora não tem limite de idade. Só 18 anos e não tem limite de idade. Falando em valores, quais são os valores disponibilizados? Até quanto o DesenvolveMT pode fornecer de empréstimo para aquelas pessoas que precisam de capital de giro, que precisam daquele incentivo financeiro? Isso depende muito do porte. O MEI é até 20 mil. Para os outros portes, é até 1 milhão. Então, depende muito do investimento que ele quer. Pode ser tanto em plantação, como investimento em maquinários, insumos, construção, ampliação. Tudo que é necessário para uma empresa, a gente tem linha para todas elas. Isso mostra também que o Mato Grosso está de olho no crescimento, não apenas do agro, mas também como um todo, abrindo oportunidades para várias pessoas. Sim, com certeza. Na verdade, a Desenvolve é uma agência de fomento do Estado. O intuito dela realmente é esse, fomentar o comércio local, os municípios, porque assim todo mundo cresce junto. Conta mais para a gente a respeito do MT Garante. Bom, o MT Garante, na verdade, o governo do Estado de Mato Grosso, vendo a dificuldade que as pessoas tinham em ofertar uma garantia, eles fizeram esse fundo garantidor que se chama MT Garante. O que é o MT Garante? O MT Garante, o Estado avaliza a operação de crédito dos empreendedores que entram lá na ferramenta e se enquadram nos quesitos lá do fundo. Isso foi uma iniciativa do governo do Estado, sabendo a dificuldade que as pessoas tinham em ofertar uma garantia para as operações de crédito. As pessoas podem buscar mais informações, inclusive online. Sim, pelo nosso site www.desenvolve.mt.gov.br. Lá você faz tudo, desde o cadastro, a simulação do seu crédito. Lá nós temos todas as linhas, as pessoas podem conhecer, ver o que é financiado, fazer as simulações do que eles pretendem. E todo o processo, ele é através da nossa plataforma, da Desenvolve MT. Aqui em Alto Taquari, o Desenvolve MT está sempre aberto, todos os dias, mas vai haver essa espécie de mutirão, de tira dúvidas. É isso, conta mais para a gente como é que vai acontecer. No prédio do Senai, lá, né? E nós estaremos fazendo um atendimento presencial junto com o nosso agente de crédito, que nós já fechamos a parceria, né? Então, nós estaremos lá para atender todos os empresários de Alto Taquari. Nós queremos convidar vocês a irem lá no CAI, né? As mulheres empreendedoras, os empreendedores, os jovens, para conhecer os nossos programas, que nós estaremos lá para um atendimento presencial. Convido a todos de Alto Taquari para nos prestigiar lá. Convido a todos de Alto Taquari.